Oi gente, hoje eu vou ler o livro O Cachorro Preto, de Levi Pinfold e a tradução de Jane Florido Vamos lá! Certo dia, um enorme cachorro preto apareceu no jardim da casa da família de Joaquim Seu pai estava tomando café da manhã quando viu aquele cão enorme O susto foi tão grande que o senhor Fábio deixou cair no chão a torrada que estava comendo Sem perder tempo pegou o telefone e ligou para a polícia Há um cachorro gigante no jardim da nossa casa Parece uma pantera Foi logo dizendo apavorado O que eu faço? Fique dentro de casa Vamos ver se algum animal escapou do zoológico e logo iremos aí à sua residência Olha o gatinho Por que que o moço, né? Ele fica... O moço fica com medo deixou cair a torrada e o gatinho ia tomar o leite dele Que dó! Isabela Não é Isabela Isabela Mãe de Joaquim ao olhar pela janela da cozinha deu um grito de horror Que animal enorme! De onde será que ele escapou? A xícara caiu de sua mão Olhou para o marido que estava pálido e falou Fábio Você viu quem está no nosso jardim? É um cachorro preto enorme do tamanho de um elefante O que vamos fazer? Ela perguntou quase sem voz Apaga as luzes para que ele não perceba que nós estamos aqui Sussurrou o Fábio O Fábio está com a criança no colo com uma torrada e o gatinho também Coitado do gato Ele deve ser muito judiado ali na casa Júlia A irmã de Joaquim estava escovando os dentes quando olhou pela janela e viu um enorme cachorro preto Pai! Mãe! Vocês viram que lá fora tem cachorro preto o tamanho de um dinossauro? Sim Responderam a senhora Isabela e o senhor Fábio assim que foram ao encontro da filha O que vamos fazer? A menina perguntou quase chorando Vamos fechar as cortinas para que ele não veja que estamos aqui O olho do cachorro ali na janela no espelho da menina Coitada Joaquim viu o enorme cachorro preto logo depois Começou a gritar de pavor Mãe! Pai! Socorro! Me ajudem! A família toda correu para o quarto do menino Você sabia que há um enorme cachorro preto do tamanho de um bicho papão lá fora? O que? É bicho papão? Perguntou Júlia Depois a mamãe explica para você minha filha Pai! Mãe! O que vamos fazer agora? Estamos cercados! Joaquim falou Vamos para debaixo da coberta propõe Dona Isabela Marília Marília acordou com os gritos de Joaquim e também foi para o quarto do irmão quando viu todo mundo escondido debaixo das cobertas Ela perguntou espantada O que vocês estão fazendo aí? Estamos nos escondendo do cachorrão preto que está lá fora Joaquim cochichou Ah! Como vocês são bopos! Olhou para eles e falou Vocês são muito medrosos Saiu correndo foi até a porta da frente Marília Marília ficou na ponta dos pés segurou a maçaneta e abriu a porta Os pés dali na porta escondidos dos irmãos Lá fora o cachorrão preto inclinou a cabeça em direção a ela e cheirou Caramba! Você é grande! Disse Marília O que você está fazendo aqui seu monstrengo? E o cachorro deu uma grande cheirada nela Olha o tamanho da menininha bem múscula que é do tamanho do olho dele e o cachorro é da página toda Eu sei lá como a pessoa deve ter desenhado tão grande, né? Eu não ia ter conseguido Tudo bem ela disse Se você quer me comer vai ter que vai ter que me pegar primeiro E saiu correndo entre as árvores baixas Enquanto corria ela fez até uma música Você não vai por onde vou pois você não é pequeno como eu sou E o cachorrão a seguiu Ele diminuiu um pouco, né gente? Se você for parar pra ver O cachorro está Um pouquinho Mais pequenininho Mais pequenininho Marília correu em direção ao lago congelado Passou por baixo da pequena ponte e sobre o gelo fino Sua perna é grande O gelo é fino Ou fica magro Ou cair no lago E o cachorrão continuou a segui-la Então ela teve ideia de entrar ao parque e passando pelo túnel do escorregador cantou Você tem um barrigão e por aqui você não passa Só vai conseguir descer sua barriga e encolher E o cachorrão continuava atrás dela Finalmente Marília correu de volta para casa Vem comigo Vem amigo Mostra que você não é um perigo E passou pela porta de gato E não é que ela cabia E depois dela passou também o cachorrão E não é que ele que ele se espremeu todo e também coube Já dentro de casa Marília pegou uma bacia cobriu o cachorrão preto e falou para ele ficar bem quietinho Agora vocês podem descer falou a pequena menina Todos saíram do esconderijo e foram até onde Marília estava Você não foi mastigada? espantou-se Dona Isabela Você não foi esmagada? comemorou o senhor Fábio Você não foi engolida? Joaquim pulou de alegria Mas onde está onde está o cachorrão? perguntou Julia sem dizer uma palavra Marília levantou a bacia A família A família toda ficou aliviada em ver que o cachorrão não era nem tão grande nem tão assustador como havia imaginado Agora olhando para ele não parece que ele é tão feroz assim disse o senhor Fábio e todos se aspiraram aliviados A gente achou que ele fosse uma fera Julia disse Mas Marília fez o cachorro preto ver que quem mandava era ela e que não tinha medo dele Ele passou a obedecê-la e a respeitá-la disse Dona Isabela Marília foi andando em direção a lareira e o cachorro preto foi atrás dela Ele só estava procurando amor e um ar quentinho para ficar disse Joaquim com um sorriso Fim Então gente foi esse livro eu amei esse livro vocês espero que vocês tenham gostado bastante dá like no vídeo se inscreva no canal ativa o sininho compartilha o vídeo compartilha o canal tchau tchau